é isso aí senhoras e senhores lá nesse machado aqui ó na sua loja em nielópolis uma cidade as bolas de trança não ficar para minimizar só existe a minha bola igual a minha não tem o que você pode encontrar por aí é uma trancinha de 20 centímetros isso aqui ó de trança 20 centímetros a minha tem 40 40 e o cabo pode encontrar um cabinho de vassoura aí ó igual o papelzinho igual o meu não tem entendeu aí ó só você sempre bater na bola em local limpo a bola vai durar porque isso aqui é clássico pegou no negócio de ponta já ela furou se furar a rede ela tem pressão vai amassar então por isso que não pode furar se furar já ela vai amassar entendeu e é isso aí há 11 anos atrás olha como é que era a bola é só a outra saia de bate-bola do naldo fabricado pelo naldo aí ó aí ó criança te diverte criança se diverte agora bate a bola bate a bola as crianças se diverte aí ó ó é só alegria aí a bola traçada de cima de bola de bola de bola de bola de bola grande eu vou pedir para mim e vou comprar essa aqui não tá vendo criança se deu então ela evoluiu ela evoluiu a evolução aqui ó não tinha isso não tinha essa tampinha Foi tudo eu vou comigo Entendeu? Tamo junto É só entrar em contato comigo no zap 975-15-9871 Falar com o Naldo Chega junto aí Falar comigo